Tem duas horas que eu tento, tô procurando aqui uma roupa pra me vestir, já vesti todo tipo de roupa aqui e não encontrei nenhuma que eu gostasse. Aí encontrei essa daqui, o que vocês acharam? A pessoa não gosta muito desse, dessa tira aqui, que eu não sei pra que diabo é que a pessoa faz uma roupa com uma tira dessa. Vai amarrar assim, vai ficar parecendo que tá amarrada no meio, aí divide a barriga, aí a parte de baixo pra baixo, a parte de cima fica pra cima. Faz um pilão, eu não gosto, eu odeio roupa que tem amarradinho na cintura, mas é o que temos, né? Eu prefiro deixar solto, vou deixar solto. Aí eu vou fazer o vídeo usando esse negócio aqui, ó, testando. Não sei como é que usa, nunca usei, não é meu. É da mãe, ela que comprou, mas só que aí, né, como tudo que minha mãe compra, eu uso primeiro. Eu vou ver como é que faz.